E aí, sócio? Oi, oi. E aí? Conseguiu comprar tudo? Tudinho. Aqui estão as datas fiscais. Que bom, que bom. Vamos ver aqui. Andrés, você comprou tudo muito mais caro. É, eu sei, Fernandinho. Mas, cara, pensa comigo. É a nossa primeira festa, tem que ser de arromba, cara. Tudo do boi do melhor, entendeu? Aí eu resolvi trocar os fornecedores. Ah, é? Pois eu tinha escolhido coisas muito boas por um preço muito mais acessível, Andrés. Salfon, pensa comigo, cara. Essa festa tem que ser de arromba, brother. A primeira impressão é que fica, entendeu? E se a primeira festa for boa, todo mundo vai voltar pra segunda festa. Aí a gente começa a poupar pro caixa do game, entendeu? Ah, você tem razão. Eu vou botar essas compras no nosso livro. Oi, Zulade. Oi, Montanhas. Tudo bem aí? Muito serviço, né? Bastante. E com você, tudo bem? Ih, tá tudo ótimo. Meio maravilha. Que bom. É. Ô, Montanhas. Hã? Você tá querendo me falar alguma coisa? Eu? Imagina. Só vier aqui tomar um cafezinho e jogar um pouquinho de conversa fora. Pra cima de Moá. O que foi? Pode falar. É. Ah, tá bom, Zulade. Olha só, em primeiro lugar, eu queria te pedir desculpa porque eu não fui lá muito simpática com você, né? E em segundo lugar, eu queria tirar meu chapéu porque, olha, você é uma pessoa muito fina, não sabe? É, e eu tava precisando, assim, de um pouquinho de finura, não sabe? Ah, é? E por quê? Só saber. Que eu vou ter um encontro. É, aí eu queria que você me ajudasse, assim, me arrumar pra eu ficar fina. E quando é esse encontro? Hoje à noite. Hoje à noite? E a gente perdendo tempo aqui conversando? Vamos lá, vou começar essa produção. Joana, por favor, tem mesmo pra mim. Olha, como é que tu fala mesmo daquele jeito? Merci beaucoup. Ai, merci beaucoup. Lá, tem uma joana que eu vou me arrumar. Ai, tá ótimo, tá linda. Era exatamente o que eu queria. Vou lhe escrever um cartãozinho, tá? Ai, essas flores vão arrasar. Vamos ver o que o papi acha de ser traído. Viviane, eu estou falando com você. Não tá, você tá brigando comigo. Mas você fez por merecer. Fica me ligando o tempo todo, dando showzinho pro telefone. O que é isso? Parece até que é esposa. O que você quer de mim? Me diga. Eu quero mais atenção. Ah, você já tá me dispensando de novo? Não, meu doce, não estou dispensando. Eu simplesmente arranjei um substituto pra te acompanhar nesse programa. Só isso. Ah, mas você prometeu que ia comigo, né, Félix? Poxa, eu queria tanto ver esse filme. Oh, meu doce, por isso mesmo que eu contratei o Mariano, irmão gêmeo do Adriano, pra te acompanhar nesse filme. E se eu não quiser ir com esse cara? Eu nem conheço eles. Mas conhece o Adriano, eles são gêmeos, é tudo igual, a mesma coisa. Olha, não me provoque, Viviane. Você vai nesse programa e tá acabado. Vamos. Oi, meu amorzinho. Opa, oi, Débora. E aí, conseguiu o emprego? Eu preenchi umas fichas lá, mas não tem jeito, tem que esperar. Ué, qual o problema? O problema é que eu não posso esperar, Débora. Eu tenho que arrumar alguma coisa logo. Eu posso falar com meu pai? Não, Débora. Muito obrigado, mas eu não quero, tá bom? Peraí, peraí. Opa, tudo bem? Opa. Opa, prazer. Meu nome é Gustavo. Você é o gerente aqui do shopping, né? Sou. Isso. Então, eu sou músico. Eu só tô precisando de uma chance pra mostrar o meu trabalho. Eu sei que vocês têm show todo dia aqui na praça de alimentação, né? E eu já tatuquei aqui com a minha banda. É verdade. Eu tô lembrando de você. Então, se você me dá uma chance, eu posso tocar aqui no shopping? Que bom, hein, Conceição, que a Angelina te recuperou. Ai, nem me fale, dona Deise, graças a Deus. Eu vim buscar umas coisinhas pra ela. Sabe que ela até já tá falando em retomar a busca pelos pais? Ah, é? É, mas de jeito nenhum. Agora sou eu que não quero. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe, né? Às vezes a ajuda vem de onde menos se espera. É verdade. Nem me fale. A Angelina anda tão triste por causa do Gustavo com a Débora e pensar que na hora da transfusão de sangue a única pessoa que poderia ajudar a Angelina era justamente a Débora. É mesmo? Quem falou? Acho que os meninos quando foram visitar a Angelina não prestei muita atenção, não. Então quer dizer? Que a Débora e a Angelina têm o mesmo tipo de sangue. B negativo. Você tá brincando. Não. O que foi, dona Deise? Parece que levou um susto. Não. Fiquei espantada. Pra falar a verdade, eu também estranhei. Que coincidência, né? Muita. Coincidência até demais.